Salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar mexendo aqui com assembler com 6502 a gente vai pegar sprites para montar o cenário do nosso jogo joguinho do Nintendo ok aqui eu tô tirando todos os comentários tirando as rodinhas aí já que a gente criou constantes para as nossas instruções pelo menos a maioria delas separar aqui em sessões e vamos continuar beleza aqui eu vou usar o ii char para mim poder tá desenhando os meus gráficos nem pixel art eu vou copiar e colar ele no site de sprites e adicionar aqui a nossa lista de sprites bom a gente tem aqui os dois cogumelos temos a navinha e uma parede vou ter que copiar ela de novo porque a posição dela para o cenário aqui embaixo joia aqui eu tenho a parede bloquinho murinho de tijolos é o arbusto beleza deixa eu diminuir aqui colocar de 8 por 8 cada posição do mapa representa 64 partes né são 8 por 8 quadrado então o zero é aqui no cantinho 1 já é o começo desenho 2 é a outra metade dele 16 por 16 depois tem um espaço em branco tem o próximo desenho e assim por diante beleza beleza esses números a gente vai colocar lá no nosso mapa vou mostrar aqui como é que eu peguei isso joia eu peguei o desenho ali no site de sprites só digitar Super Mario Sprites ali no Google e aqui eu vou dar um zoom porque eles são bem pequenininhos né aqui eu vou pegar 16 por 16 que é um bloco inteiro copiar e um detalhe o a imagem tem que estar salva em bitmap 256 beleza não pode por 24 bits senão não vai dar certo as cores não vão bater bom feito isso é só colar aqui nada mais fácil né coleta ali a minha parede a mesma de cima a gente pode ver que as cores delas estão todas desconfiguradas porque eu acabei de abrir o programa e eu vou ter que colorir cada uma delas de acordo com o desenho aqui eu já tenho sequência salva basicamente esses objetos tem as mesmas cores são quatro cores sendo que a primeira é transparência é bem limitado mas funcionava muito bem para essa paleta eu vou pintar esses objetos menos o arbusto que é verde né e vamos aqui no nosso código eu vou separar uma seção para a gente poder chamar esses sprites bom vou colar o mapa dos sprites aqui embaixo eu vou colar o mapa dos sprites bom vou colar o mapa dos sprites aqui para a gente começar a desenhar a nossa label vai ser load background a gente vai começar carregando ali para o acumulador a nossa constante ppu status e eu vou passar ali para o acumulador a 21 a esse ppu status aqui não precisa não né agora já fiz o vídeo agora já era lda 21 depois ppu adr esse é o endereço para onde a gente vai pôr essas imagens depois a gente passa o acumulador para 0 para a gente utilizar ele de novo repetindo aqui a posição que é o endereço aqui vamos carregar o x com 0 para a gente poder fazer um contador é mais parecido com do while e a gente vai estar lendo o background com esse laço e vamos carregar aqui para o LTA o endereço da nossa paleta de sprites do sprites do background e a gente vai estar contando percorrendo por ele utilizando o x o x começou ali com 0 vamos passar cada um daqueles valores ali com o ppu data para dentro da memória vamos fazer o x contar e quando ele voltar a ser 0 ele sai do laço ele vai ficar voltando para o background 1 até terminar de fazer a leitura de todos os dados que estão lá embaixo no nosso mapinha vamos criar mais um laço porque depois que ele terminar de fazer uma linha ele vai pular para a linha de baixo e cada linha cabe 256 a gente vai repetir a mesma operação só que a gente vai adicionar mais um 256 beleza então ele vai continuar na linha de baixo e vai continuar contando até terminar a próxima linha até terminar o nosso mapa lá ou os dados que tem lá aqui embaixo nós vamos voltar para o zero e vamos estar pausando a nossa scroll né vamos estar zerando ela para poder o gráfico aparecer na posição correta essa instrução aqui vai ser responsável pela scroll né a gente vai estar adicionando o valor ali e a nossa tela vai estar se movimentando beleza que nem o Super Mario tem os jogos aqui a gente vai poder movimentar o nosso cenário bom na hora de arrumar aqui eu acabei duplicando deixa eu apagar aqui essas quatro linhas mais essa aqui essas cinco linhas beleza aqui as rotinas que a gente já viu né no tutorialzinho passado para poder pedir interrupção que o status também está repetido beleza continua daqui no loop já está valendo o jogo né o nosso laço principal ele vai liberar o desenho do gráfico ele vai liberar o desenho do gráfico e aqui a gente vai tratar nossos controles deixa eu comentar aqui o código a scroll da tela nem precisava né tá scroll ali e aqui embaixo a nossa seção dos controles controles beleza tudo isso aqui a gente já viu no tutorial passado também eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer uma coisa de joia vamos aqui embaixo aqui não é palete paleta né paleta vamos fazer um teste para ver e maravilha estragamos o que estava bom né mas calma aí que é assim mesmo bom aqui tá tudo em zero por isso que não apareceu nada a gente vai começar a montar o nosso cenário aqui deixa eu duplicar aqui é aqui eu vou desenhar a posição 7 a gente lembra que lá no mapa era o princípio dos nossos tijolinhos vamos testar para ver joia joia ó a primeira parte um quarto do nosso sprite né aqui no mapa 0 1 2 3 4 5 6 e 7 é o cantinho esquerdo da nossa parede de tijolos o próximo e só pode ser o 8 né então coloco 8 aqui e aparece a outra parte o lezinha mais 256 a gente coloca o número 1 ok e depois do f e embaixo do 8 também é um que é 18 vamos testar para ver joia joia ficou aí a nossa parede completa daí a gente vai repetindo para frente e vamos construindo aí o nosso cenário eu vou copiar mais uma parte aqui a gente pode pôr até 512 bytes beleza agora que eu vou colocar o piso é um o próximo é o 2 embaixo é 11 o próximo é 12 belezinha vamos testar para gente ver joia joia tá ali o nosso piso ou o que o pessoal quiser aqui é só um exemplo eu estou utilizando o super mario né bacana bom o nosso cogumelo ficou verde ali porque eu estava tentando pôr cor no arbusto então eu vou trocar aqui o sprite vou voltar para o cogumelo original a posição dele aqui é diferente né aqui é um sprite lá embaixo é o nosso background 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 você só precisa pôr a posição aqui a gente pode girar fazer tudo aí com eles belezinha tá ali o nosso cogumelo colorido também tem a paleta própria dele paleta de cores e ele tá se movimentando bacana bacana bom tá fácil né eu vou colar aqui todo o desenho que eu fiz que nem a gente fez no alex kid e tcharam e tcharam joia joia temos aí um cenário no nosso jogo bacana simples simples né ideal o pessoal pegar ali os seus editores criar os seus próprios sprites e fazer um jogo original aqui é só um exemplo também porque eu não sei desenhar nada né belezinha espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido ficou bacana o nosso código ficou bem simples também espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido e pratiquem aí em casa beleza até a próxima galera com mais programação tchau tchau